Olá amigos do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Chacra Justo Hoje eu vou estar mostrando para você aqui um pé de quaresmeira Olha que flor bonita que essa quaresmeira dá Chega bem pertinho para você ver, olha só Uma flor bem bacana Tem mais ali em cima, dá um zoom para você ver Este pé de quaresmeira aqui estava sequinho Praticamente o inverno todo bem sequinho A primeira chuva que deu, ele já começou a floreir Vai dar muito mais flor que isso Olha só, está soltando uns brotinhos aqui em cima Vou ver se eu mostro para vocês aqui Tudo isso aqui vai produzir flores Olha só Os brotos bem verdinhos Cada um broto desse aqui vai soltar uma linda flor como esta aí Que eu mostrei para vocês Está vendo só Mostrando aqui um pé de quaresmeira Uma cor muito bonita Você que tiver interesse em estar plantando aí no seu sítio, na sua chacra Na sua fazenda É uma árvore bem bonita Essa aqui ainda está um pouco pequena Ela cresce aí em torno de uns 8 a 10 metros mais ou menos Dá uma sombrinha também para o gado Você que tiver algum gado aí no terreno Dá uma sombrinha bacana aí Quando o sol estiver muito quente E produz também esta flor bem bonita aí É a famosa quaresmeira Tem bastante deste pé aqui no terreno plantado aqui E eu estou mostrando um aqui para você ter uma ideia Agora a gente está aí no tempo, entrando o tempo das águas Começar a chover E ela vai produzindo aí as flores Está certo? Está aí então mostrando para você mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo Sobre o pé de quaresmeira E você que puder Inscreva-se no meu canal Deixe o seu joinha E sempre que eu postar alguma novidade Algum vídeo novo aí Você vai receber um aviso Para você estar acompanhando este novo vídeo Talvez possa te interessar Possa ser bacana para você aí Tá bom? Obrigado pela atenção Muito obrigado por assistir a mais este vídeo E até o próximo Valeu Tchau, tchau Tchau